Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é Copa Libertadores da América. Fechamos nesta quinta-feira, a quarta semana, quarta rodada da principal competição sul-americana. Nós gaúchos continuamos lamentando a tragédia que está ocorrendo ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com muitas mortes, muitas pessoas desabrigadas, continuamos, na verdade, ajudando aos nossos irmãos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Grêmio, no caso da Libertadores da América, internacional na Copa Sul-Americana, estão fora de atividade, não estão atuando. Mas é claro, atendendo pedidos, faço esse vídeo aqui para mostrar para você, torcedor do Brasil inteiro, inclusive do próprio Grêmio, qual a situação dos times brasileiros depois da quarta rodada na Copa Libertadores da América. Atlético Mineiro e São Paulo estão matematicamente classificados para as oitavas de final da competição. O Palmeiras, muito próximo de garantir a vaga. Botafogo, Fluminense, brigando muito forte pela vaga. Fluminense também está próximo da vaga aí. E o Flamengo hoje é terceiro colocado do seu grupo. A partir de agora, tudo sobre os brasileiros na Copa Libertadores da América. Lembrando que, neste momento, apenas três equipes garantiram vaga matemática. Os dois brasileiros, Atlético Mineiro e o São Paulo, e o argentino Tageres de Córdoba. Palmeiras e River Plate, os dois muito próximos da vaga. Vamos grupo a grupo, vamos lá então. Começando com o grupo do Fluminense. Fluminense que venceu o Colo Colo no Chile. Nesta quinta-feira, líder do grupo tem oito pontos. Serro Porto tem o cinco, Colo Colo quatro, Aliança Lima três. Fluminense tem agora dois jogos pela frente, dois jogos em casa, hein? Dia 16 de maio, semana que vem, quinta-feira da semana que vem no Rio, Fluminense recebe o Serro Porteio. Aí na quarta-feira, dia 29 de maio, duas semanas depois, também no Rio, pega o Aliança Lima. Fluminense precisa de dois pontinhos, pessoal. Dois empates. Se empatar os dois jogos em casa, não importa o que vai acontecer com o Aliança Lima e Colo Colo, Serro Porteio e Colo Colo, Fluminense empatando com o Serro e com o Aliança Lima, garante, matematicamente, lugar na próxima etapa da competição. Claro, se vencer um dos dois jogos e perder o outro, também está classificado a próxima etapa da Copa Libertadores da América, o Fluminense. Vamos ao grupo B, que é do São Paulo. Grupo definido não ainda na ordem de classificação, mas Tagédias com dez, São Paulo com nove, estão matematicamente classificados. Por quê? Barcelona tem dois, Copençal tem um. Barcelona, no máximo, chega a oito, Copençal, no máximo, a sete. Dois passam, então, os dois estão classificados aqui. São Paulo, dois jogos em casa agora. Quinta-feira, 16 de maio, contra o Barcelona. E depois, dia 29 de maio, que é uma quarta-feira, também no Morubi, pega o Tagérez. Lembrando o seguinte, né, pessoal? Vai depender dessas duas rodadas aqui para sabermos se o Tagérez ou o São Paulo, São Paulo ou o Tagérez, qual dos dois, vai terminar a fase classificatória na primeira colocação. Vamos ao grupo C, que é o grupo do Grêmio. O Destrongas em casa, bateu nessa quinta-feira, o Estudiantes por um a zero. Então, o Destrongas agora é líder, tem sete pontos. O Atipato tem cinco a segundo. O Estudiantes, com quatro, ocupa a terceira posição. O Grêmio, que não jogou com o Atipato. Lembrando que os jogos do Grêmio contra o Atipato nessa semana e contra o Estudiantes, na semana que vem, foram adiados pela Comebol. Bom, o Grêmio tem três pontos. O Grêmio tem três jogos pela frente, pessoal. O Atipato, jogo atrasado, não sabemos quando é que vai acontecer. Grêmio e Estudiantes, na Arena, que não tem data marcada por enquanto, jogo foi adiado. E, por enquanto, confirmado para o dia 29 de maio, que é uma quarta-feira, na Arena, Grêmio e Destrongas. Se o Grêmio empatar com o Atipato e vencer os dois jogos em casa, independentemente do que acontecer entre Destrongas e o Atipato. O Estudiantes e o Atipato, o Grêmio garante vaga na próxima etapa da competição. Isso não quer dizer que o Grêmio não possa garantir vaga com uma pontuação inferior. Talvez não chegando aos 10. Mas, nesse momento, tem que chegar aos 10. Empatar com o Atipato e vencer os dois jogos em casa o Grêmio. Grupo D, que é o grupo do Botafogo, que tem Júnior de Barranquilha da Colômbia e Botafogo com seis pontos. Nos critérios, o Fogão é segundo colocado. Por quê? O Júnior tem saldo 4, ou melhor, tem saldo 2, saldo 2, e o Botafogo tem saldo 0, nesse momento. Ok? Então, saldo 2 para o Júnior e saldo 0 para o Botafogo. Universitário 5, LDU 4, grupo muito equilibrado. Aqui, ó. Defensa do líder para o quarto colocado é de dois pontinhos. Seis pontos tem o Júnior, quatro pontos tem a LDU. Faltam duas rodadas, LDU e Júnior, dia 15, de maio, é uma quarta-feira, semana que vem, né? E na quinta-feira, dia 16, da semana que vem, o Botafogo enfrenta o Universitário no Peru. Dia 28, uma terça-feira, fechando a fase classificatória nesse grupo, dentro da competição, tem LDU e Universitário, LDU e Universitário, Júnior e Botafogo. Botafogo, para garantir a vaga, pessoal, nesses dois jogos aqui, tem que fazer quatro pontos. Uma vitória e um empate, independentemente do que acontecer entre LDU e Júnior, LDU e Universitário, se o Botafogo fizer quatro pontos, uma vitória e um empate, garante matematicamente a vaga nas oitavas de final. Não quer dizer que, conforme uma combinação de resultados, até com menos pontos possa garantir a vaga. Mas nesse momento, mais quatro pontinhos, para chegar a dez. Se empatar com a Universitário, empatar com o Júnior, garante, portanto, o Botafogo. Dois jogos fora de casa, garante a vaga, a próxima etapa da competição. Grupo E, que é o do Flamengo. O Flamengo hoje está fora da zona de classificação, pessoal. Está indo para a repescagem da Copa Sul-Americana. Bolívar é líder desse grupo E, com dez pontos. Palestino tem seis. Venceu o Flamengo agora por um a zero na terça-feira. Flamengo tem quatro. Milionários tem dois. Flamengo vem agora para o Brasil, para dois jogos em casa. Dia quinze, quarta-feira da semana que vem, pega o Bolívar. O líder Bolívar. E dia vinte e oito, que é uma terça-feira, no Maracanã, enfrentam milionários. A situação do Flamengo é a seguinte, pessoal. Para não depender de resultados paralelos, se o Flamengo vencer os dois jogos, se vencer o Bolívar e vencer o milionários, garante vaga na próxima etapa da competição. Não importando o que vai acontecer entre milionários e Palestino, Bolívar e Palestino. Talvez, com menos pontos, o Flamengo possa garantir a vaga. Por exemplo, a Paulinho, um empate e uma vitória. Um empate e uma vitória, o Flamengo, aqui, vai a oito pontos. Oito pontos na tabela. Certo? Até pode garantir com oito pontos. Dependendo da combinação aqui de resultados, até com oito pontos para garantir a vaga aqui para o Flamengo. Mas, se fizer o tema de casa, ganhar os dois jogos, está classificado, não importando os demais jogos aqui. Tá bom? Vamos ao grupo F, que é o grupo do Palmeiras. Palmeiras virtualmente classificado. O Palmeiras venceu por 5 a 0. O Liverpool do Uruguai, essa quinta-verde, chegou a 10 pontos. Del Valle, São Lourenço e Liverpool dividem a segunda posição com 4 pontos. Nos critérios, o Del Valle é que ocupa a segunda posição. Tem saldo menos um, 5 gols marcados, contra saldo menos um, 3 gols marcados, do São Lourenço. E o Liverpool tem saldo menos seis, portanto, o Liverpool é a lanterna. O Palmeiras tem dois jogos em casa agora, pessoal. Quinta-feira da semana que vem, agora dia 16, recebe o Del Valle. E na quinta-feira, dia 30 de maio, também em São Paulo, enfrenta o São Lourenço. O Palmeiras precisa de um pontinho. Matematicamente, se der tudo errado aqui para São Lourenço, aqui, nos dois jogos. São Lourenço e Liverpool, Del Valle e Liverpool, se os resultados não forem favoráveis nos dois jogos aqui, se o Palmeiras fizer um pontinho, empatou com o Del Valle ou empatou com o São Lourenço, garante, matematicamente, vaga na próxima etapa da competição. Ok? A situação é essa aí do Palmeiras. Vamos para o Grupo G, que é o Grupo do Galo, que está matematicamente classificado, o Galo. Atlético tem 12 pontos, Penharol tem 6, Rosário tem 4, Caracas tem 1. Só quem pode alcançar o Galo na primeira posição, para tirar do Galo a primeira posição, é o Penharol. Tem agora, jogo direto, conflito direto. Tem a 14, semana que vem, terça-feira da semana que vem, agora, lá no Uruguai, Penharol e Galo. Penharol e Atlético. Se o Galo empatar o jogo, o Galo garante o primeiro lugar do grupo. Penharol só pode alcançar o Galo e ultrapassar o Galo, primeiro, se vencer os dois jogos. Penharol tem que ganhar do Atlético e ganhar do Rosário. De 6 vai a 12, empata com o Galo. Aí vai ter que passar o Atlético no saldo de gols. Isto se o Atlético em casa perder para o Caracas, Penharol. Entenderam? Então a situação do Atlético é muito cômoda. O Galo precisa de 1 pontinho, 1 pontinho para ser campeão do grupo. Ou empata com o Penharol, ou empata em casa com o Caracas. O Atlético é o primeiro colocado desse grupo G. Grupo H não tem brasileiros. E o River Plate está na mesma situação do Palmeiras. Lembram? River tem 10 pontos. Nacional do Uruguai é o segundo com 7. Libertar do Paraguai tem 4. O Tátila, lanterna com 1. River Plate precisa de 1 pontinho apenas, só o empate. Os dois jogos em casa do River, ó. Próxima terça-feira, dia 14, enfrenta o Libertar. E dia 30, que é uma quinta-feira, joga em casa contra o Tátila. Se o River empatar com o Libertar ou se empatar com o Tátila, com um empate apenas, 1 pontinho apenas, o River garante a vaga, um lugar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Voltando aqui então, pessoal, confirmando. Atlético e São Paulo, matematicamente classificados. Palmeiras, virtualmente classificado. Fluminense, muito próximo da vaga. Flamengo, só depende dele. Se vencer os dois jogos em casa, está garantido. Grêmio, só depende dele. Se empatar com o Atipato fora de casa e vencer nas duas últimas rodadas, ó, na Arena, garante também lugar na próxima fase da Copa Libertadores da América. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto